No vídeo, titulado Não Faça Isso na Igreja, né? É um irmão que fez um improviso na guitarra, na música Todavia me alegrarei E eu vou estar trazendo aí pra vocês verem Depois eu vou estar comentando um pouco Que foi o que ele mais ou menos fez Lembrando que eu uso o talkback já com essa graficante Todavia me alegra Só gostou que é mesmo que tem alegria Levante as suas mães E comece a adorar esse Deus Que é todo poderoso Aí no caso, o que foi que ele fez? Ele pegou a base ali da música, né? E... Pegou a base da música E solou em cima, né? Ele usou ali efeito de discussão Usou algumas técnicas como band Slide, etc Eu não sei afirmar qual escala Porque quando tá com discussão Fica meio difícil eu interpretar ali qual a escala Mas se for da música original Ele deve estar em re sustenido Geralmente a gente toca essa música em sol Ou dó, entendeu? Pra simplificar Então é isso